Clash of Clans dicas, visite agora! Ele me convidou pro aniversário dele novamente E eu fui, já tinha ido no ano passado Virou amigo mesmo, o Demolidor E a Clauaza, rapaziada, muito firmeza Do clã Aliança Brasil, lá do Clash of Clans E a amizade aí foi pra vida real Né, rapaziada? E aí a gente montou Ali no aniversário dele, um clã Do aniversário, e aí a gente começou a batalhar Brincar um com o outro, zoar, né? Fazer uma zoeira, jogar lá e se divertir Né, molecada? E aí o que aconteceu foi o seguinte A gente tava batalhando Eu fui batalhar com ele, falei, meu, vamos aí Vamos zoar aqui, vamos ver qual que é E aí o moleque é bom, né, mano? O moleque é firmeza O moleque é ligeiro pra caralho no Clash Royale, então Já era difícil a Situação, né, mano? Mas Eu tava com um deck bacana, e achei que daria pra Brigar bem, né? E aí eu fui batalhar Com ele, aí vocês vão vendo ali que ele coloca P.E.K.K.A. Mano do céu, essa P.E.K.K.A. É destruidora, essa P.E.K.K.A. É do mal, mano P.E.K.K.A. é do mal, moleque E aí, ele tá vindo com a P.E.K.K.A Ele congelou ali, ó Pra poder segurar um pouquinho O meu mago, e aí eu soltei os bárbaros Pra tentar diminuir um pouco a vida Da P.E.K.K.A, né, mano? Consegui dar uma segurada nela e me Contra-atacar, na verdade, depois, né? E aí subi com os meus servos E o mago por trás. O mago muito lerdo atrapalhou Porque ele demorou pra chegar, meus servos Morreram, todos foram aniquilados, né, mano? Então eu não consegui tirar muito dano da Torre dele da esquerda. Ele tirou Da minha torre da esquerda já uma boa quantidade Também, mas tá naquela Ali, ó, de esperar. Eu tô com um golem na Manga ali. Você viu ali que eu tô com um golem na manga Esse replay aí pra vocês E aí eu tô com o golem Soltei meu golem aí atrás. Ele colocou O bárbaro. Até o golem chegar lá, os bárbaros Dele já chegaram. Então eu fiz uma merdinha básica E aí eu soltei o fireball pra ver se Conseguir dar um dano nos caras Mas os bárbaros chegaram, conseguiram Bater bastante na minha torre E, mano, olha isso daí, cara. Aí eu soltei O mago pra tentar me defender lá por trás, junto Com goblins. Ou seja, eu tava correndo Atrás do rabo toda hora, moleque. Tava na Correria tentando fazer alguma coisa. Soltei minha Fúria ali, ó. Pra tentar dar dano Na torre dele lá em cima. Mas não Consegui fazer muita coisa, não Com o servo eu cheguei lá perto, mas ele Meteu o servo por trás. Já bloqueou Minhas ações e veio Com tudo pra minha torre, mano Então eu tava naquela de, cara, tá Muito difícil ganhar essa partida, mano. Cê é Louco. E ele conseguiu fazer isso daí Rapaziada. Ele deixou somente Sete de HP Na minha torre. Sete, mano Agora pensa. Sete de HP Na minha torre. Qualquer cheirada Que algum, alguma tropa der lá Ou se um cara ali der uma respirada Muito forte, o negócio cai todo, mano E aí, ele veio com as tropas Eu soltei minha fireball E caiu minha torre. Eu falei, ué Mas o que que derrubou minha torre, mano E aí eu coloquei em câmera lenta Coloquei o fireball Matei tudo Eu vi uma lança Voando, ó. Fireball Destrói Uma lança Destruiu Toda a minha batalha Tudo Já era E aí foi isso que aconteceu, rapaziada Fala se não dá pra ficar nervoso, rapaziada Fala se não é motivo Pra você tacar seu celular na parede Porque eu soltei a fireball Matei Mas uma Uma lança Resolveu brincar comigo E acertar a minha torre Uma lança Se um respiro cair, imagina a lança É nóis, rapaziada Se inscreva no canal Deixa aquele like Fui Tchau 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 Tchau